Para iniciar a comparação, o Moto G9 Power é um smartphone 4G Dual Chip com 17,2 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 9 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,2 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o G9 Power tem tela Max Vision de 6,8 polegadas HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 9, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do G9 Power, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 64, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 9 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G9 Power foi lançado com sistema Android 10 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 9 também veio com Android 10, mas com processador octa-core ligado com 3 ou 4 GB de RAM. Além da bateria 6.000, o G9 Power tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o Redmi Note 9 conta com bateria 5020 e com armazenamento de 64 ou 128 GB. Expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G9 Power são o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do Redmi Note 9 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.